e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática mais uma vez aqui com vocês pessoal trazendo informações sobre essa moeda aqui 10 centavos do ano 2012 o canal pessoal um canal informativo para sempre passando informações atualizada né é para você que está chegando agora ainda não conhece o canal eu sou santos aqui do museu raridade e numismática sempre trazendo informações atualizada de valores né das moedas aí tantos contanto com defeito ou moedas normais beleza pessoal a moeda em questão de hoje essa moedinha 10 centavos seu valor tá na faixa de 75 reais essa moeda de 10 centavos eu vou mostrar o porquê que ela vale esse valor porque que ela agrega esse valor 75 reais beleza pessoal e você também pode encontrar uma moeda como essa a basta basta você é ter conhecimento dos detalhes talvez você até tem essa moeda e não sabe então já pegue sua moeda de 10 centavos deste ano de 2012 né só que a sua moeda pode ser de outro ano também existe elas com esse defeito de efeito de tanto de 98 a 2021 você vai encontrar moeda conhecimento defeito que vou estar mostrando aqui beleza pessoal é só ficar atento fique atento para não mandar suas moedas embora sem ter conhecimento primeiramente e um conhecimento sobre ela beleza então vamos fazer o giro do reverso para o reverso e mostrar o detalhe em questão né o que que é o detalhe aqui pessoal veja bem a palavra brasil e é um pouco duplicado né é deslocada né tem a duplicação que é o ela pode valer ela pode custar aí um valor a bem menos e tem ela com essa duplicação né é deslocado né pessoal no caso 2012 ela tem aqui a palavra brasil deslocada né deslocada como vocês estão vendo aí a duplicação bem visível né bem diferente de algumas outras e também a espada duplicada e o chapéu aí de de dom pedro também né tá duplicado e tem uma leve duplicação também no cavalo né e isso aí pessoal que se torna a sua moeda diferenciada é aqui onde pode agregar valores na sua moeda beleza é só lembrando que essa moeda ela normal pessoal a moeda dessa peça de 10 centavos sem defeito nenhum e o valor dela é bem baixo né não vai achar quem paga nem 3 reais na moeda dessa devido a sua grande quantidade de moeda fabricada é uma moeda fácil de se encontrar pegar de troco né e ela normal sem defeito nenhum mas porém ela com esses detalhes e já muda né isso nem contra fácil beleza pessoal puxei aqui para vocês ver dá uma olhada uma olhada boa aqui na palavra brasil veja bem a palavra brasil com essa duplicação espada também chapéu de dom pedro a aba do chapéu aí duplicada né eu vou mostrar bem aqui uma moeda normal vocês não vão ver essa duplicação nem na aba do chapéu de dom pedro nem na espada nem na palavra brasil muito menos no cavalo né totalmente normal e ao contrário dessa aqui né como vocês podem ver aí na palavra brasil na espada na aba do chapéu de dom pedro e uma pequena duplicação aí também no cavalo vamos ver aqui no catálogo rapidinho né mostrar para vocês aqui rapidinho aqui no catálogo e eu gosto de falar pessoal eu gosto tá mostrando também vamos diminuir aqui o zoom tem ela duplicada né apenas com a duplicação tem ela ela assim como a moeda em questão é com a moeda em questão é e 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 A moeda em questão Que é 2012 2012 pessoal R$ 75 Né Tendo 2012 com o Brasil Deslocado R$ 75 2012 Deslocado mais Dom Pedro Também duplicado Então pessoal R$ 75 Qualquer uma dessa de 2012 Com esses detalhes R$ 75 Já está valendo Claro que você não vai vender ela por esse valor Que está em catálogo Mas você encontrando aí R$ 50 na moeda dessa aqui Já está no lucro Né pessoal Então é isso pessoal Esse é o vídeo para hoje Espero que vocês tenham entendido E muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo Até o final Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo